O Anderson Santana, vamos ouvi-lo. E é que nem eu falei, acho que o volume dos outros jogos pra hoje deixou a desejar bastante. Acho que a gente tem que levantar a cabeça, não tem nada perdido ainda. Esse grupo é bom, esse grupo é fortalecido. Não é atoa que tá aí, né, a cada jogo mostrando que tem capacidade. Mas infelizmente hoje eu fico triste pelo desempenho, né. Principalmente o nosso time ficou bastante recuado no primeiro tempo. Onde o Cruzeiro soube aproveitar, né, bastante os espaços, principalmente pelo meio. E é onde exerceu os gols. Acho que eles foram melhores, né, foram merecedores de um plaquete elástico, infelizmente. Agora é levantar a cabeça e prestar atenção agora quanto atleta de panelistas lá nos aflitos. Anderson, houve um lance seu ali de cabeça na área? Queria que você explicasse pra gente ali como é que foi aquele lance. Aquele lance é normal, é situação do jogo. E aí o que um foca, você lembra? No Cruzeiro tinha o foquinha, né? A minha formação ela foi aqui no Cruzeiro. Eu me profissionalizei e na época eu era o júnior, ele era o juvenil, subiu, né, rápido pro profissional. Tivemos junto também no profissional, treinávamos até junto, de brincadeira. E hoje eu tive a felicidade ali no lance, mas não foi nada por, como eles dizem, né, gozação de tudo. Acho que foi uma jogada em que... Menosprezar nada disso. Menosprezar nada disso. Acho que foi a bola, bati no peito, veio Henrique, né, deu lençol e ela sobrou na cabeça. Acho que foi o único jeito que eu pude levar a bola. Infelizmente não deu, saímos com o resultado negativo. Agora é levantar a cabeça porque não tem nada perdido ainda. Só por curiosidade, foi a primeira vez? Não, não. No Pernambucano Estadual também fiz contra o Santa Cruz no Clássico. É. Houve bastante repercussão também porque eles pensaram que foi menos preso, mas não foi. É uma jogada importante. E o Kelo inventou ela, né, na seleção, onde tá tendo fruto. E se tiver oportunidade de novo, acho que a gente tem que ter personalidade e astuto pra fazer. É, já tá esclarecendo que tudo não tem nada a ver com o menor esprezado ou adversário. Não, com certeza. Ainda mais que a minha índole não é dessa.